A Igreja é no dia a dia. Como você responde aos problemas? Como você responde a uma proposta? Como você responde diante de algo que é injusto? Como você responde? Se é íntegro? Se é correto? Qual é a sua resposta no dia a dia? Como você está preparando seus filhos? Vai ser uma geração melhor do que a que está aí? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E muitos ficarão ofendidos e trairão e se odiarão uns aos outros. Devido ao aumento da maldade e o amor de muitos, se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, a vinda de Jesus não está dependendo de mais uma profecia, mas de uma mensagem. Essa mensagem ser levada a todos. E o povo dele abraçar. Abraçar. Mas muita gente não abraça. Abraçar. 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 Abraçar.